Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vim mostrar as minhas comprinhas lá do Walmart, eu não comprei muita coisa, eu estava contida nessa viagem porque o dólar estava muito alto, então eu estava bem contida e eu comprei algumas coisinhas lá diferentes que eu não estava muito acostumada a comprar mas comprei coisa também para fazer estoque, que são coisas que eu amo e gosto sempre de ter em casa então se você gosta de vídeo de comprinhas já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para não perder o último vídeo de comprinhas que vai ser as comprinhas de roupas, que eu comprei muita roupa lá, a Forever de Nova York, estava uma beleza, que eu gastei muito lá inclusive então se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo, então vamos lá ver as coisas que eu comprei no Walmart Comprei então esse pacotinho de lencinhos, gente, são vários lencinhos da Neutrodina, vem 20 lencinhos aqui, toalhas umedecidas, né? Então vem cada pacotinho desse aqui, ó, vem um lencinho, tá? É super legal para levar para viajar, para deixar na bolsa às vezes a gente precisa de algum lencinho, é super legal esse pacotinho aqui A Equat ainda não fez, a Equat é a marca do Walmart que eu adoro, mas eles ainda não fizeram assim, seria uma boa Esse aqui custou 5 dólares e 73 Ó gente, em compensação eu comprei esses lencinhos aqui da Equat, vem, opa, vem 40 lencinhos umedecidos, é lenço não, é toalha lá, lá eles não tem aqueles lencinhos fininhos, é tudo toalha Eu amo esse lencinho aqui, eu acho que ele arde um pouco quando passa no olho Mas para tirar maquiagem ele é tão maravilhoso quanto o da Neutrodina E aqui vem até escrito que ele é comparado aos lencinhos da Neutrodina Então ele é muito bom e eu paguei nesse pack com 40, foi 3 dólares e 97 E o que eu acho muito legal é que essa partezinha aqui de cima é de plástico Então é super legal porque você abre e fecha e é ótimo, que assim não perde, não seca né Então eu comprei esse daqui que é muito bom Eu comprei várias coisas dessa Equat, tá, a Equat ela é do Walmart Eu até mostrei no vlog para vocês que eles fazem muitos produtos iguais da Neutrodina, da Sinclair E são tão bons quantos e o preço é tipo pela metade, é tipo um genérico, sabe A Equat é do Walmart e eles tem a Great Value Valeu, valeu, também que é deles, mas é da parte de comida E é também tipo muito mais barato do que as coisas de marca Então vale muito a pena comprar, tá gente, os produtos são ótimos Comprei também esse esfoliante da Equat Que ele é comparado com o da Clean Clare também O Black Head Razor Scrub Esse... Caraca! Voltando Então é esse daqui que eu comprei, ó gente De tirar as coisinhas, esfoliante Eu não achei ele um esfoliante muito forte, muito agressivo, sabe Às vezes parece que eu tô passando só um creminho no rosto Mas eu acho que o da Clean Clare também é assim, eu nunca usei E esse aqui, gente, eu paguei Eu sempre gosto de ter um esfoliante porque eu uso muita maquiagem, né Então é sempre bom dar uma renovada na pele Esse aqui custou 2 dólares e 97 e vem 141 gramas Vem bastante coisa aqui Comprei da Equat também Eu comprei bastante produto pra cuidar com a pele da Equat também Eu comprei esse hidratante de colágeno Esse aqui, ó Eu usei já lá e eu gostei bastante Ele vem nesse potinho Ele é comparado com o da L'Oreal Colágeno É hidratante de colágeno Ele é bem grandinho, ó O potinho é de vidro Olha que bonitinho O potinho é de vidro Vem 48 gramas Eu achei bem legal esse aqui também Gostei bastante E ele custou 3 dólares e 88 Nossa, que barato Não achei que tivesse sido tão barato, gente Eu tô com a notinha aqui do Walmart Eu achei ele bem barato Curti Comprei também da Equat esse negócio pra tratamento de acne em gel Que é só pra você passar na acne Ele é comparado com o da Clean Clare O Persa de Oldham Ele tem Bezoil Peroxidine 10% Eu comprei, então Ele vem nessa caixinha, ó E ele vem assim Pra passar na espinha Tá? Às vezes, né Algumas vezes eu tenho uma espinha ou outra Então é bom Ter um produtinho pra passar na espinha Não tinha nada Ele custou 5 dólares e 47, gente Também achei o preço bem legal E ele vem bastante Vem 28 gramas E você só passa na espinha, né Tipo, aqui eles falam só pra passar na espinha Então vai durar bastante, provavelmente Da Equat também Não é publi da Equat Eu queria muito que fosse, tá, gente Mas outra coisa que eu comprei da Equat Eu amo esse produto pra limpeza da pele Que ele é oil free E ele ajuda no tratamento de acne também Ele é muito bom Ele é o comparado com o da Netrodina Eu já usei da Netrodina E esse aqui é igual Então eu comprei dessa vez O potão grandão, gente Ele é enorme, ó E ele é maravilhoso Inclusive, eu acho que ele vazou um pouco Porque ele está meio oleoso Vem 355ml E esse aqui custou 4 dólares e 43, ó, gente Vale muito a pena comprar, gente Quem tiver for no Walmart Como eu falei Eu não tenho mais tanto problema com espinha Mas vira e mexe, né Tipo, tem uma Então é bom também usar Um produto pra lavar o rosto Pra prevenir isso E esse aqui é muito bom Vale muito a pena comprar, viu, gente De toalhinha, gente Eu comprei esse saquinho aqui da Equat Que ele é menorzinho Pra levar pra viajar também Vem 10 toalhinhas aqui dentro E, gente Acredita em si quiser Custou 97 centavos isso daqui Eu comprei duas dessa daqui Eu não estou achando a outra Mas vale muito a pena, gente Porque ele é pequenininho Vem 10 Gente, sério É muito barato isso aqui Da Equat também Eu comprei esse removedor de maquiagem Ele é bifásico, tá? Ele é comparado com o da Neutrodina também E ele é pra revolver a maquiagem dos olhos Tá? Esse aqui custou 3 dólares e 97, gente Ele é muito bom, parece Eu não usei ele ainda, tá? Mas eu já usei o da Neutrodina E eu gostava bastante Então eu acredito que esse aqui Seja tão bom quanto Comprei um protetor celular da Neutrodina Eu gosto bastante do protetor celular deles Eu já tinha Mas eu tinha pro corpo Agora eu comprei pro rosto Que é esse daqui O Age Filled Face Lotion Ele dá bem o aspecto de toque seco, né? E ele é protetor 70, esse aqui E eu paguei 8 dólares e 97 É um preço muito bom Porque é um produto da Neutrodina E é um produto muito bom Então eu achei que valeu super a pena Comprei também, gente Esse pó Que tava todo mundo falando As Santinas estavam falando que era ótimo Esse aqui é Air Spoon Ele é pó solto, tá? Gente, vem bastante É um potão, ó É um pote enorme Vem bastante aqui E ele tem um cheiro muito forte Eu não gostei muito disso Mas eu já testei E ele é bem fininho Ele é muito, muito bom Ele é bem fininho Mas ele não é tão fininho Como o da Ruby Rose Que às vezes você até se intoxica E veio aqui dentro também A esponjinha pra passar E custou 5 dólares e 97 Esse pó A cor que eu comprei Foi a Translucida Com cobertura extra, né? Extra cobertura Então foi esse aqui Que eu comprei O laranjinha Tem acho que outras 3 cores Se eu não me engano E eles lançaram um iluminador Agora também Mas eu não quis comprar Porque é iluminador solto E eu não gosto muito Comprei esse batom Que eu queria muito Esse gloss da Maybelline Esse aqui, ó Que é o É o Super Stay Matte Ink Da Ruby Rose, ó Tô acostumada com o Ruby Rose Da Maybelline A minha cor é a 15 Que eu comprei E a Lover E ele também Não foi muito barato, né? Foi 7 dólares e 98 Mas aqui no Brasil Ele tá tipo Mais ou menos uns 70 reais E eu acho Meu, ele é muito bom, gente Eu fui pro Hollywood Studios Com ele E, gente Eu não retoquei o batom o dia inteiro E de noite Eu estava com o batom intacto Ele é muito bom Eu me arrependi De ter comprado só um Eu fui pra comprar E não tinha uma cor Que eu gostasse, assim Mas ele é muito, muito bom Vale a pena comprar, gente Eu comprei essa cor Que é a cor que eu amo Vale muito a pena comprar Então se você for lá Para os Estados Unidos Compre esse batom Que você vai amar Ele dura realmente muito Eu acho que eu vou até Gravar um vídeo Mostrando como é Ficar o dia intercoente Comprei também Esse produto Que eu tinha ouvido Falar super bem dele Que é esse Colágeno Serum Da Spring Valley Eles fazem aquelas Vitaminas pro cabelo Biotina Em forma de balinha Fazem outras vitaminas Também É uma marca bem legal E esse colágeno aqui Fala que ele é bom Pro cabelo Pele e unha Tá? E ele é um serum E eu paguei Gente, nele 5 dólares E 94 Ó, ele vem assim Ele vem com conta gotas Tá? Eu ainda não usei Ele tá lacrado Mas falam muito bem dele Então eu acredito Que seja muito bom Então vamos testar depois Eu só não sei o modo de uso Eu só não sei o modo de uso aqui Eu acho que é só Aqui, ó Modo de uso Passar no rosto E massagear De manhã E no final do dia Mas eu acho que pode Passar maquiagem por cima Depois Falou pra passar no cabelo Também um pouquinho No cabelo seco Ou úmido E nas unhas Também fazendo massagem Na cutícula Milagroso esse negócio Vou testar depois E aí eu falo pra vocês Se eu achei bom ou não Comprei também Esse lip balm Da Carmex Vem três aqui Vem de cereja Morango E menta Esses daqui, ó Gente Eu amo esse hidratante Da Carmex Eu tenho o tradicional Ele é muito bom Ele hidrata super bem A boca É muito bom mesmo E aqui veio três E eu paguei 2 dólares e 67 É muito, muito bom O meu já tá quase acabando Eu já vou abrir E começar a usar Gente, comprei esse pó Também pra reposição Que é o da Rimmel London O Stay Matte Esse pó é maravilhoso Eu amo Ele é um pó compacto Olha, gente Ele é muito bom A minha cor que eu sempre compro É a transparente Que é só mesmo pra matificar a pele Ele é muito, muito bom É da Rimmel London E eu paguei 3 dólares e 97 nele Comprei um só Porque não tinha a minha cor E aí eu acabei comprando um só Porque só tinha um da minha cor Mas ele é maravilhoso Queria ter comprado mais, inclusive Comprei as minhas unhas amadas Da empresa Essa daqui, ó Eu comprei vários kits, tá, gente Mas eu já fui usando Esse aqui foi um que eu comprei Deixa eu ver se tem outro aqui Não É, o outro deve estar pedido em Nárnia Porque tem mais um fechado Então eu comprei esse daqui Que eu amo Essas unhas, gente São os amores da minha vida Eu dei um tempinho de usar Porque eu tava usando em looping Assim, toda hora Eu tirava, colocava, tirava, colocava Então eu dei um tempinho Pra minha unha Mas eles... É maravilhosa essa unha, gente Sério Eu paguei 5 dólares e 97 O preço não fica... Comprei cílios, gente Eu voltei a usar cílios Tô até usando agora, inclusive Eu quero voltar a usar Porque fica lindo, né Eu comprei Dardel Esse aqui que eu tô usando É Dardel também Eu paguei Nesse que eu tô usando Que foi o número 74 Eu paguei 3 dólares e 74 Nesse que eu tô usando agora E eu comprei o Demi Whispers Que eu acho que é Fingfollow E esse aqui foi 3 dólares e 74 Também esse par Que ele é bem bonito Tipo, a Dardel arrasa nos cílios Eles são os melhores cílios do mundo Comprei também esses cílios da Elf Ele foi mais caro que o da Dardel Tô passada Foi 4 dólares esse aqui, ó E a base dele, dá pra ver, ó Eu achei um pouco grossa Ai, não sabia que ele tinha sido mais caro Mas ele é lindo, ó Esses cílios Ele é bem bonitão da Elf Eu gostei dele Vai dar só pra usar com delineado Porque a base dele é muito grossa E comprei, né, gente A cola Duo Que a minha cachorra também comeu A embalagem Mas a cola tá aqui Essa é a melhor cola, gente Se você não sabe colar cílios Compra essa cola e começa a tentar Ó, essa cola aqui É a melhor de todas Ela facilita muito a aplicação Muito, muito, muito Ajuda muito E eu paguei nela Eu sei que vende no Brasil isso aqui Eu já vi pra vender 5 dólares e 38 eu paguei É muito, muito boa Vale a pena comprar, viu, gente Se você quer começar a colocar cílios Investe numa cola boa Essa cola é branca E aí quando seca ela fica transparente Então é a melhor cola pra você aprender a colocar Comprei essa base que eu adoro Da Maybelline A Fit Me Eu amo essa base, gente Foi uma das primeiras bases que eu comecei a usar E eu comprei a cor errada Eu comprei a 125 Mas ficou bom Era 225 a minha cor Mas aparentemente vai ficar boa essa cor aqui E eu paguei 5 dólares e 28 nessa base aqui Ela é muito boa, viu, gente Vale a pena comprar Ela não é uma base que tenha uma cobertura muito Muito assim, perfeita Alta, nem nada É uma cobertura média, assim Mais pro dia a dia Ela é mate e diminui os poros também É muito boa essa base Comprei essa base Essa daqui, ó Eu comprei na Running Red Lá em Nova York Mas eu comprei No Walmart também Que já tá pra uso Essa aqui eu comprei duas, gente Que eu amo Quando eu comprei lá na Running Red Eu paguei bem caro Mas aí depois eu comprei no Walmart E no Walmart eu paguei 9 dólares e 34 Essa também é a base da minha vida É a Super Stay 24 horas Essa base é maravilhosa Eu uso essa no meu dia a dia Ela é muito boa A minha cor é a 120 Essa base, ela é muito, muito boa Cobertura alta Ela é perfeita Ela fica intacta também na pele Muito boa Vale a pena comprar essa base também, gente Eu sempre compro quando eu vou pra lá Comprei também, gente Da Elf Essa pomadinha pra sobrancelha Eu amo A cor que eu uso É a Medium Brown A minha ela deu uma ressecada Mas eu ainda utilizo Eu tô com ela Gente, ela é muito, muito boa E eu paguei 4 dólares nela Tá, a minha eu achei que deu uma ressecada Mas eu ainda continuo usando Mas ela já tá meio que acabando Então por isso que eu comprei Já a outra Então essa aqui custou 4 Sobrinhas Bom, gente De maquiagem então foi isso Que eu comprei lá no Walmart Minha conta no Walmart Deu 204 dólares É porque eu comprei algumas outras coisas Pra comer lá Na viagem e tal Então deu meio caro Bom, gente Então achei melhor dividir esse vídeo Pra não ficar muito grande Porque eu sei que fica cansativo de assistir Eu não gosto de ver vídeo muito grande Então espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas lá do Walmart Se vocês quiserem que eu faça vídeo De alguma dessas coisas Mostrando como eu uso Enfim Comenta aqui embaixo Pra eu saber o que vocês querem E aí eu gravo pra vocês Então se inscreve aqui no canal Pra não perder o vídeo das roupas Gente, eu comprei roupas muito baratas Então se inscreve aqui Pra vocês verem os preços Que eu paguei nas roupas E deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Então é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau